Eu vou te processar, hein? Processos, processos mesmo! E ainda vende produtos com a minha imagem. Eu lhe dei alguma autorização para vender produtos relacionados à minha imagem? Você teve alguma autorização minha para isso? Flashback Eu vou dizer para vocês, eu dublei aqui um desenho que tem uma cena homossexual. Um desenho, não é infantil, mas tem uma cena homossexual. Com motivos infantis. Está lá o Papai Noel, olha, carcando a manjuba no personagem que eu criei aqui no meu canal, que é o Garoto Espertinho. É um personagem fictício, Felipe Neto. Aquele é um desenho, não é você. É um personagem fictício, cara. Aquele não é você, cara. End of Flashback